Todos os dias da semana, o Tiago leva a sua filha Laura à Escola Adventista de Setúbal, em Portugal. Quando ele era mais novo, a educação adventista teve um impacto profundo na sua vida. Foi numa fase muito atribulada da minha vida, onde as coisas estavam muito complicadas para mim e para a minha família. E, literalmente, eu posso dizer que a educação adventista, especificamente, salvou a minha vida porque há algo que estava a ir para um caminho muito perigoso, em vários sentidos. O Tiago tornou-se cada vez mais amigo dos colegas e dos professores. Devido à influência positiva que eles tiveram sobre o Tiago, ele convidou Jesus a entrar no seu coração. Até hoje, é um membro ativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso, quando chegou o momento da Laura ir para a escola, o Tiago sabia exatamente onde iria matriculá-la. Foi uma decisão que tomámos a Tereza, eu, a minha esposa e Deus, que seria impensável não colocar a minha filha numa escola adventista, mesmo prescindindo de grandes instalações de escolas privadas e escolas até públicas, muito boas, que nós temos aqui em Setúbal. A Escola Adventista de Setúbal abriu em 1983. Está ligado ao edifício da Igreja Adventista, numa zona histórica da cidade. Este espaço está limitado a uma área interior comum, uma área exterior e duas modestas salas de aula que acolhem quatro classes. É um colégio muito pequenino, com poucos recursos. Nós tentamos dar o melhor possível às crianças e tentar embelezar da melhor maneira possível este pequeno espaço. Mas sabemos que eles precisam de mais e que eles precisam de outras coisas que outras escolas já têm. E esse é um dos desafios que temos neste momento. Cada manhã, os alunos reúnem-se na sala comum para começarem o dia com a meditação. Eles cantam, oram e estudam a Bíblia. É aqui que muitas destas crianças começam a desenvolver o seu relacionamento com Jesus. Tudo começa com uma equipa coesa de professoras dedicadas. Posso ensiná-los não só no conhecimento, mas também a eles crescerem como indivíduos e espiritualmente. Ah, é muito bom! Porque eles interessam-se e eles às vezes procuram na Bíblia. E vão lá ver, Jéssica é aqui! Sim, é aí! E eles ficam todos contentes porque conseguiram encontrar. É muito especial! Aprendi que ele cuida de nós e toma conta de nós, quando nós nos magoamos ou quando estamos sozinhos. Nós temos de amar-se a Jesus e que Jesus foi uma boa pessoa quando veio aqui à Terra e que ele vai nos voltar para vir buscar. A amar ele e que também ele vai voltar para nos buscar. Os líderes adventistas em Portugal sonham em expandir o alcance da educação adventista até mais pessoas em Setúbal. Nós temos uma educação que se preocupa com a criança no seu todo, no seu desenvolvimento, não só das suas competências académicas, mas também no desenvolvimento espiritual. E cada dia nós queremos mostrar-lhes o amor de Jesus, o que é que Jesus veio fazer a este mundo, veio salvá-las. E é ao mesmo tempo que elas possam transmitir este conhecimento às suas famílias. Nossas escolas são essencialmente de crianças não adventistas. No nosso colégio, atualmente, nós temos 37 alunos, 9 são adventistas. Isso é uma possibilidade que nós temos diariamente de mostrar a estas famílias quem é Jesus. Nós conseguimos colocar as sementes nestas famílias. Se tivéssemos um espaço maior, nós íamos conseguir, de certeza, abranger mais famílias, não só a comunidade adventista, mas principalmente a comunidade no adventista. E conseguir evangelizar muito mais aqui a cidade de Setúbal. Esta pequena escola em Portugal tem um grande potencial. Este trimestre, uma parte da sua oferta do 13º sábado irá ajudar a construir um novo edifício para a escola numa área de rápido crescimento da cidade. Ore, por favor, com os adventistas em Portugal pelo futuro desta escola. O esforço que eles fazem transforma vidas. E, por isso, orem por nós. Contribuam para que esta obra seja possível. Porque aquilo que estamos a fazer aqui é transformar vidas e levar crianças para a eternidade. Obrigado por apoiar este projeto ao contribuir para a oferta do 13º sábado.